Fofos de pelagem macia, dóceis e até delicados. Os coelhos conquistam os nossos corações há séculos. E também como não conquistariam, né? Mas vocês sabiam que a vida de um coelho não é nada simples? E que nem sempre a doçura deles é recompensada? Não! Alguém tem a ideia do porquê eles reproduzem tão rápido? Ou porquê os filhotes sofrem tanto? Bom, essas são algumas das perguntas que eu vou explicar no vídeo de hoje. A vida nada fácil dos coelhos e a infância complicada que eles podem ter, viu? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Opa, família! Mas pera aí, antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir uma coisa muito importante. Já clica no seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho também porque é muito importante. E agora vem comigo, porque a gente precisa entender um pouquinho da vida desses animais, né? É isso mesmo, família. Hoje nós vamos falar deles. Aqueles que são os responsáveis por fazerem as crianças terem uma vida mais doce através dos ovos de Páscoa. E eu tô falando as crianças, mas na real, eu também tô incluso nessa parada, né? Sem contar que também estão representados em diversas outras mídias. Como personagens de quadrinhos, filmes, livros e até no zodíaco chinês. Os coelhos são animais em sua grande maioria pequenos, com uma altura ali de no máximo uns 25 centímetros. E variando para alguns exemplares maiores a 50 centímetros. Eles são leves, com peso variando de 600 gramas até uns 3 quilos. Sem contar os grandes exageros que, claro, toda espécie de animal possui, né? Já falando em espécie de animais, bom, são mais de 300 raças criadas de coelho no mundo. Uma característica que podemos dizer que é predominante é, obviamente, a velocidade que todas elas podem alcançar. Pasmem, família, quando eu digo que esses pequenos podem alcançar até os 60 quilômetros por hora. Claro que isso em curtos períodos de corrida, né? Mas, mesmo assim, é o suficiente para conseguir sair correndo dos seus possíveis predadores. Porém, há relatos de coelhos que sofrem ataques cardíacos durante uma fuga, por exemplo. Já que, durante a adrenalina de tentar escapar, eles podem forçar o corpo para chegar aos 100 quilômetros por hora, por exemplo. E aí, claro, que o corpo vai acabar não aguentando e tendo alguma coisa muito ruim, né? Os coelhos são animais herbívoros. Então, basicamente, eles se alimentam de grama e, ao contrário do que a cultura popular diz e apresenta, principalmente em desenhos, né? Os coelhos até podem comer cenoura ou a famosa chicória. Além de outros legumes também. Mas, não são o ideal e nem os preferidos deles. Porque, se consumidos ao longo prazo, pode ter muito açúcar, enfim, o corpo pode ter uma série de coisas, principalmente no intestino e no fígado. Para falar a verdade, é cientificamente comprovado que os coelhos gostam muito mais da folha da cenoura do que da própria cenoura. Além disso, alimentos de origem vegetal, no geral, podem ser oferecidos ao orelhudo, mas em pequenas quantidades e de maneira equilibrada. Então, se você tem um coelho e quer saber a melhor maneira de como alimentá-lo, tenha em mente sempre um equilíbrio entre pouco feno, a ração feita de folhagens e frutas. E, além disso, o certo é colocar à disposição dele uma quantidade de comida que seja proporcional ao tamanho do animal, tá? Isso porque o coelho tem um sistema digestivo extremamente rápido. E, em seu primeiro momento de refeição, ele come e já manda embora ao mesmo tempo. Isso enquanto tá só dando um rolezinho pela gaiola ou pelo quintal, seja lá onde você cria o seu coelho, né? Uma curiosidade interessante é que esse mito dos coelhos amarem cenoura, mais que tudo, surgiu em 1940, quando um desenho surgiu nas telinhas. O nosso querido Pernalonga. Esse coelho ficou tão famoso que, basicamente, todos começaram a acreditar que os coelhos realmente preferiam uma cenoura, né? Pernalonga enganou todo mundo, né? Até eu. Vou confessar. Mas, calma, que você quer saber as outras partes desse pequeno animal, né? Vem comigo. De todo o nosso vídeo, talvez a parte mais impressionante nele venha agora. A gestação das coelhas é uma coisa muito louca, porque ela dura em torno de 28 dias a 31 dias no máximo. Basicamente, em um mês, a coelha pode ter de 4 a 8 filhotes. E já no dia seguinte ao parto, ela já está biologicamente preparada para engravidar de novo. Oh, meu Deus, né? O bicho é praticamente uma máquina da reprodução. Claramente, podemos ver que, por causa dessa recuperação acelerada, os coelhos podem se reproduzir muito rápido. E é óbvio que isso não faz bem para a saúde do animal, né? Por isso, em muitos lugares, há um crescimento populacional desenfreado de coelhos. Ou seja, tem coelho que não acaba mais. Para se ter uma ideia da real potência de reprodução desse animal, na Austrália, há muitos anos, vem havendo um grande crescimento desses animais. E tudo começou em 1859, quando apenas 24 coelhos chegaram no gigante da Oceania. Oito anos depois, em 1867, a população de coelhos já era de 14 mil. O que começou com 24 foi para 14 mil. E crescendo, viu? A situação chegou ao seu ápice quando a população de coelhos soltos na natureza era tão grande que um massacre foi necessário. Acabaram com filhotes e coelhos adultos. E nisso, claro, em uma tentativa quase que desesperada de controlar esse crescimento. Afinal de contas, eles estavam comendo todas as plantações das fazendas e causando um prejuízo econômico e ecológico gigantesco. Mas esse massacre todo que aconteceu ao longo dos anos não surtiu tanto efeito assim, família. Ao ponto de que os 24 coelhos que chegaram no país em pouco mais de 150 anos, falando de hoje, 2021, são mais de 200 milhões. E eles continuam espalhados pelas matas e florestas australianas. Isso chega a ser meio assustador se a gente parar para pensar que pode ter mais 150 anos aí, né? E o que isso vai virar? Mas vamos começar a falar agora um pouco sobre os filhotes. Como observamos anteriormente, a vida dos filhotes de coelhos australianos não é nada fácil. Mas a verdade é que de nenhum filhote é. Assim que nascem, eles simplesmente não conseguem enxergar e nem ouvir. E por nascerem sem pelo nenhum, praticamente pelados, eles sentem muito frio. Podem literalmente morrer de hipotermia. As mães cobrem os filhotes com folhagens, feno e até mesmo os próprios pelos. É muito comum as fêmeas arrancarem os pelos para construírem uns ninhos mais fofinhos, aconchegantes e, claro, quentinhos, né? Sem contar que por nascerem tão frágeis, qualquer doença de pele, como sarna ou fungos, pode ser fatal. Além de que se um contrair algo, passa para os irmãos e aí acaba tudo, né? Por isso, a troca de forragem é um dos atos mais importantes quando se tem filhotes a caminho. No caso deles serem domesticados, claro, né? Outro fator que torna a vida de um filhote muito complicada, além da falta de pelo, são a rejeição da mãe. Seja por estresse ou porque nós tocamos os filhotes, engorduramos o corpo ainda recém-nascido, coisa que pode até levar a própria mãe a comer o filhote tocado, por não reconhecer o próprio filho, para vocês terem uma ideia. Temos também o fato de que se um dos filhotes morrer e não houver um conhecimento disso, a podridão daquele filhote, né, pode atrair doenças para os outros. Outra coisa é que a própria mãe pode acabar com o filhote sem querer, já que se o ninho for muito pequeno e apertado, ela pisoteia os filhotes e isso acaba com eles também, né? Mas calma, que não para por aí. A vida de um coelho é muito difícil mesmo. O filhote que não é amamentado tem 100% de chances de morrer, ou seja, se ele não conseguir engatar, já era. Os ataques de predadores como coiotes, raposas ou fuinhas também são fatais a eles. Depois de um mês de vida, o filhote, que agora tem os olhos e ouvidos totalmente abertos e conta com a própria pelagem, bom, já tem mais chances de sobreviver, né? Apesar de ainda sofrer com o perigo do frio e com as chances da própria mãe matá-lo. Para ele ainda tentar mamar e a mãe entender que ele já é grande para isso, ou então pela mãe já estar grávida de novo. E isso é muito complicado porque, óbvio, vai ter uma rejeição, já que tem mais filhotes chegando. É incrível como quando a gente começa a entender melhor os animais e ver o que acontece na natureza, a gente começa a ficar um pouquinho espantado, né? A vida deles nem é tão fácil assim, família. A gente pode até agradecer que nós como sociedade nos ajudamos uns aos outros para cuidar dos filhotes, né? Digo, das crianças. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me deixa aqui nos comentários o que você mais se surpreendeu em saber sobre os coelhos, tá? Eu quero saber muito a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço e até a próxima. Valeu!